Mas nós temos também a iridologia comportamental, método RAID, que é um sistema de identificação de padrões genéticos de comportamento, comunicação e relacionamento de acordo com o olho da pessoa com a íris, com a estrutura da íris. Nós conseguimos identificar e as pessoas ficam assim, boquiabertas, boquiabertas. Por quê? Porque nós temos em linhas gerais aqui o comportamento da pessoa, a personalidade da pessoa. Olha só, tá vendo? As manchinhas, as pissoras. A pessoa que tem essas manchinhas, as pissoras, ela tem maior predominância ao tipo joia mental. A pessoa tipo joia, se fosse possível um joia puro, né? É aquela pessoa que é mais racional, mental, destaque-se como líderes, professores, cientistas, aprendizado, geralmente é visual. Mas tem dificuldade de se soltar, de aprender a relaxar, né? São professores que são mais, como que eu vou dizer assim, racionais, são mais sistemáticos, metódicos. Precisa se soltar mais, despertar mais a criatividade, praticar exercícios, aprender a relaxar. O joia, ele atrai o tipo mais emocional que é o flor. Ele atrai o oposto para o relacionamento duradouro. E muitas vezes sofre por causa disso, tem essa dificuldade. Então, como eu disse, é um tipo mental, analítico, tudo está analisando, mais intelectual, racional, detalhista, perfeccionista. Tem uma tendência maior à rigidez. E essa rigidez mental leva a uma rigidez física. Artrite, reumatismo, problemas digestivos, somatiza. Porque pensa demais, pensa demais. Exerce controle excessivo consigo mesmo, com os outros e com as situações. Tudo tem que estar no controle. São comunicadores precisos, verbais, demonstram poucas emoções. São mais diretos, claros, precisos. Usam gestos diretos. Esse aqui também é um outro caso do joia. Um outro tipo de joia, quando a íris é bem lisa, compacta assim também. E aí nós temos o extremo, o oposto. O oposto, que é a pessoa do tipo flor. Está vendo que parece uma flor cheia de pétalas, lacunas aqui. A pessoa do tipo flor, que tem essas lacunas, ela é mais emocional. Vive o presente, com intensidade. E são pessoas que são entusiasmadas, gostam do agora. O interesse e o entusiasmo é pouco duradouro. Pouco duradouro. São mestres na abundância criativa, geralmente artistas, músicos, engenheiros, arquitetos. Aprendem auditivamente, precisam de controle, que são mais impulsivos. Muitas pessoas que têm dificuldade com a disciplina, com controle de gastos, outras questões. E são atraídos pelo tipo joia, pelo tipo mental para relacionamentos duradouros. Esse conhecimento, gente, vai revolucionar a sua vida. Vai transformar a sua vida. Porque a partir do momento que o flor entende que ele precisa ser mais disciplinado, que ele tem maiores predisposições a questões hormonais, glandulares, ele vai se cuidar, vai se entender, vai ter esse autoconhecimento, não vai ficar na dor. Se você pega um caso desse, um tipo flor, e coloca num banco para trabalhar de bancário, trabalhar num caixa, trabalhar com números, essa pessoa vai adoecer. Se você pega o tipo joia e vai colocar num circo para ser o palhaço, Já viu aquela história que o camarada estava, foi para o psicólogo, psicólogo, estava passando psicólogo, e com um quadro depressivo, profundo, muito, muito triste, um desânimo total, desistindo da vida. E o psicólogo, já há bastante tempo tratando com ele, falou, Rapaz, olha só, eu vou te dar uma recomendação diferente agora. Eu acho que você está precisando aproveitar um pouco mais a vida. Você está precisando se distrair um pouco. Por que você não vai ao circo? Vai ao circo, ouvi que tem um palhaço aqui, muito brincalhão, bagunceiro, todo mundo se diverte com esse palhaço aqui na cidade. É um circo famoso, já, que está há um bom tempo, aproveita, a gente não sabe quanto tempo o circo vai ficar aí. Vai lá, vai lá que você vai se divertir com um palhaço. Aí o paciente falou, doutor, eu sou o palhaço, eu sou o palhaço. É um joia, um joia, um joia que está frustrado, está no lugar errado. Ele deveria estar nos bastidores, o joia tem dificuldade de se expor. Então, isso é importante para o autoconhecimento. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo, estão na dor, estão doentes. Estão no lugar errado. Estão numa condição errada. Estão agindo contrários à sua estrutura, à sua condição, à sua personalidade. E por isso estão mal. Por isso estão sofrendo. Por isso estão adoecendo. Olá, tudo bem? O que você está assistindo agora é apenas um resumo das minhas lives, das aulas gratuitas, que eu faço toda quinta-feira, às 19h, aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e assistir as aulas completas, gratuitas, sempre às 19h, às quintas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube. Se você gostou, então, aproveite o conteúdo, fica com Deus e até mais. É isso que nós precisamos entender. Esse conhecimento vai revolucionar a sua vida. Vai transformar a sua vida se você aplicar esse conhecimento. Se você se aprofundar, nós estamos mostrando para vocês aqui, nesta jornada, métodos eficientes para um tratamento natural, efetivo. Tratar a causa, resolver alcançar a verdadeira cura. E quando você identifica a causa, por exemplo, do refluxo, da azia, uma hipocloridria. Tem pessoas que estão sofrendo com enxaqueca por causa de uma hipocloridria. Por causa da hipocloridria, a pessoa desenvolve lá na frente uma osteoporose e outras complicações, deficiência de vitamina B12, por exemplo. E aí complica o problema, se agrava cada vez mais, porque está faltando o ácido clorídrico, toma o meprazol, que anestesia na hora, mas ele diminui mais ainda o ácido clorídrico. Não resolve o problema. Aí você introduz um cloridrato de betaina, você introduz a espinha na santa, uma planta com princípio amargo, ou utiliza água com limão, vinagre de maçã, gengibre, pronto, normaliza a hipocloridria, dor de cabeça, vai embora, a digestão fica uma beleza, os gases desaparecem, melhora tudo na vida da pessoa. Tem uma transformação. Às vezes é uma enxaqueca, nós não encontramos sinais, nós chamamos de mamilações na íris. Fica evidente que é um quadro alérgico, uma sensibilidade alimentar, e a pessoa depois fala, doutor, eu vim porque eu sinto muitas dores de cabeça. E você pode orientar com segurança. Pois é, querido, querida. Você tem uma sensibilidade alimentar. E nós temos que começar tirando os alimentos inflamatórios para podermos identificar. Mas a grande maioria dos casos, principalmente quando você vê os raios solares, que indicam a permeabilidade intestinal, estão relacionados ao uso de leite derivados, ao uso do glúten em excesso, principalmente. Porque o glúten libera uma substância chamada zonolina, que aumenta a permeabilidade intestinal. É um problema muito sério. A grande parte das pessoas hoje sofre com a hiperpermeabilidade intestinal. Estão vazando toxinas do intestino para os outros órgãos, causando muitas vezes uma permeabilidade neural. Por isso que a pessoa tem dor de cabeça. Isso o iridologista consegue identificar através da íris, através desse microsistema complexo que nós estamos vendo aqui. Nós estamos lhe dando a oportunidade, inclusive, de sair na frente com esse conhecimento. Você viu que na Alemanha 80% dos profissionais de saúde que não são médicos são iridologistas. São iridologistas. Eu creio que nós estamos lutando, estamos divulgando, trabalhando para que vai chegar o momento no Brasil também nós tenhamos essa ciência divulgada, difundida em todo o Brasil. Mas quem estiver na frente, quem estiver adiantado, os primeiros, sempre se dão melhor, se dão bem. Chega melhor quem chega na frente, o ditado que eu comentei ontem. Então, os pioneiros são as referências. E nós estamos montando um exército de naturopatas, de iridologistas, propagando essa ciência que é revolucionária, que é transformadora. transformadora. Na questão da personalidade, nós temos também o tipo corrente. Existem pessoas que sofrem, ficam abatidas, depressivas, tristes, porque não sabem dizer não. Vou dar um exemplo aqui, tipo corrente. Esse caso joia também é corrente. Quando nós temos essas fibras, que parece uma corrente de água, uma cachoeira. Tem pessoas que não tem nenhuma psora. Aquele olho, claro, geralmente, mas o olho compacto também caracteriza o corrente. Cheio de fibras. E essa pessoa chega triste, abatida, debilitada. Me lembro de uma senhora que ela veio chorando ao consultório, numa depressão profunda, numa tristeza muito grande. Ela falou, doutor, eu não sei o que eu faço. Meu filho mora comigo, mas ele me agride com palavras. Ele me agride constantemente. Ele tem 43 anos. Eu cuido dele, eu lavo a roupa dele, eu dou a comida pra ele, eu limpo a casa, eu faço tudo, ele não me ajuda em nada. Não paga nenhuma conta. E só me agride, só reclama. Essa pessoa está em desequilíbrio. E aí, tem que explicar, orientar. Então, querida. Isso depois que eu já falei, né? Eu sempre digo assim, a pessoa chega no consultório, eu sempre digo, por favor, primeiramente, não me conte nada. Vamos ver o que seus olhos vão me falar. Então, eu já tinha falado, já tinha dado todo o meu parecer, a descrição. Falei, olha, a senhora aqui é do tipo corrente. É a pessoa que se doa muito, ganha pouco, tem dificuldade de dizer não. É a pessoa que é muito empática, que se entrega muito. Não se cuida e fica por último. Cuida de todo mundo e fica por último. Prioriza os outros. Isso não é normal. Isso não é saudável. Não é equilibrado. E aí, ela começou a chorar e contou toda essa história que eu lhe falei agora. É muito comum em casos como esse. Nós precisamos orientar, explicar a necessidade de um equilíbrio. Porque essa pessoa tem essa personalidade com essa tendência constante. Ela precisa ser mais racional. Precisa ser mais racional. Senão, ela vai se sabotar. É uma auto-sabotagem. Um prejuízo muito grande para a saúde. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto